Olá, segundo ano! Então, como vocês estão, meus amores? Vamos lá! Quem aí está preparado para mais um momento de muita aprendizagem? Olha, hoje nossa aula está muito especial, nossa aula é na área de linguagens e o nosso tema, olha lá, letra cursiva. Eita, para o que é isso? O que é letra cursiva Pró? Então, vamos descobrir juntos agora? Vamos lá? Bom, mas antes, nós vamos fazer a leitura aí do nosso texto, que é um texto, né, que nós já começamos aí a trabalhar, que são as fábulas. Então, vamos lá? Nós vamos fazer a leitura. Pró trouxe uma fábula, né, diferente, uma fábula que nós ainda não tínhamos trabalhado. Na aula anterior, quando nós falamos aí de fábula, né, a Pró falou que um dos principais escritores aí de fábulas foi Exopo e que logo após várias pessoas também começaram a escrever fábulas, né, principalmente aí as fábulas mais infantis. E aí a Pró falou, né, de Jean, de La Fontaine e também de Monteiro Lobato. E hoje eu trouxe essa fábula, né, de Jean de La Fontaine. Então, o nome é A Lebre e a Tartaruga. Vamos lá? A Lebre vivia caçoando da lerdeza da tartaruga. Ô Pró, o que é que é caçoar? Caçoar é como se ela tivesse ali, ó, tirando, né, tirando sarro ali da cara da tartaruga, certo? Falando que a tartaruga era muito lerda, que andava muito devagar, tá bom? Então vamos lá. A Lebre vivia caçoando da lerdeza da tartaruga. Certa vez, a tartaruga, já muito cansada por ser alvo de gozações, desafiou a Lebre para uma corrida. A Lebre, muito segura de si, aceitou prontamente. Não perdendo tempo, a tartaruga pôs-se a caminhar com seus passinhos lentos, porém firmes. Logo a Lebre ultrapassou a adversária e vendo que ganharia fácil, parou e resolveu cochilar. Quando acordou, não viu a tartaruga e começou a correr. Já na reta final, viu finalmente a sua adversária cruzando a linha de chegada toda sorridente. Moral da história, devagar se vai ao longe. Então vamos lá. Fazendo a retomada, né, do que a Pró também falou sobre fábula. Então nós vimos que a fábula é um texto que é uma narrativa curta, ou seja, ela tá contando, ela é uma narrativa porque ela tá contando ali uma história, certo? A história tem uma sequência, né? Começo, meio e fim. Ela tem personagens, ela tem um narrador, então ela tem todas as características de um texto narrativo. Só que ela não é uma história grande, tá bom? A Pró até falou na última aula, deu exemplo, fazendo a comparação aí com a história do Reizinho Mandão, que nós lemos lá no início do nosso ano letivo. Lembram? Porque o Reizinho Mandão também é uma história que é uma narrativa, só que ela é uma narrativa mais longa. O Pró, como é que eu sei que ela é mais longa ou mais curta? Pelo tempo que a gente precisa, né, pra ler. Então, quando a Pró fez a leitura do livro, a Pró precisou de mais tempo, né? Era um livro maior, uma história maior, por isso que é uma narrativa longa. Já a fábula não, é um texto, né, menor, tá bom? É um texto mais curto, tá? Bom, outra característica da fábula, né, é que os personagens aí da fábula geralmente aí são o quê? Animais, tá? Então, nós já vimos uma fábula de Exopo que foi a cigarra e a formiga, tá? E agora nós temos essa fábula aí de Jean de La Fontaine que é a lebre e a tartaruga, então também são animais, tá? E esses animais, ele tem características que são características humanas, ou seja, eles pensam, tá? Eles falam, eles têm emoções, tá bom? Então, são animais aí que ficam tristes, são animais que ficam felizes, são animais que pensam, tá? Eles pensam no que é que eles vão fazer, eles conversam entre si, então são características aí de seres humanos, porque na realidade, né, nós sabemos que os animais não conversam, tá bom? E uma outra característica aí da fábula é a presença da moral da história, que a Pró até colocou aqui, ó, de vermelho pra gente discutir essa moral, tá? Bom, e o que é a moral da história, Pró? A moral da história é um ensinamento que a fábula tá passando. A fábula é um texto que ele tem um objetivo, e o objetivo é ensinar alguma coisa, tá bom? Então toda fábula tem uma moral. Nesse caso aqui da fábula da lebre, a tartaruga, ela tem a moral ou o ensinamento, tá? Que é devagar se vai ao longe. Bem, e o que será, Pró? Que isso quer dizer, né? Devagar se vai ao longe. Então, ó, a tartaruguinha ali, ela já tem essa característica que ela não anda muito rápido, tá bom? Quem já viu aí tartaruga, jabuti, cágado, quem já viu esses animais, não é? Sabem que são animais que andam, né? Mais devagar, até porque eles carregam ali uma carapaça, não é? Então eles andam mais devagar, realmente. Ele anda mais devagar que um cachorro, ele anda mais devagar do que um gato, tá bom? Então, por conta disso, a lebre, ela caçoava muito, né? A tartaruguinha. E aí a tartaruguinha desafiou essa lebre aí para uma corrida, só que a lebre, ela também era muito vaidosa. Ela achava que ela ia ganhar essa corrida aí de qualquer jeito, aí ela resolveu fazer o que aí no meio da corrida? Ela dormiu. E aí a tartaruguinha, que era muito esperta, aproveitou, ó, e terminou aí essa corrida e chegou em primeiro lugar. Mas ela não correu, não é verdade? A tartaruguinha continuou ali andando nos passinhos dela, o próprio texto fala que os passos, né? Eram bem devagarinho, mas eram passos firmes, então ela estava muito determinada aí a ganhar essa corrida. Então, bem devagar, mas ó, ela foi longe, ela conseguiu. E isso a gente pode ver, né? Várias situações aí da nossa vida, que tem coisas que a gente quer, que a gente precisa começar, não é? Devagar, que a gente não precisa ficar desesperado aí para conseguir, tá bom? Mas que devagar, se a gente começar devagar, mas se a gente tiver foco, que foi o caso aí da tartaruga, ela tinha um foco, a gente também consegue, certo? Então vamos lá agora, que a gente vai explorar aí mais um pouquinho esse texto, tá? Então vamos fazer um estudo do texto. A primeira pergunta é, qual é o título desse texto? A Pró também falou que o título do texto sempre vem, né? Lá em cima, é o primeiro elemento que aparece aí. Olha lá, deixa a Pró até voltar aqui para vocês verem. Então o título é o primeiro elemento, né? que vai aparecer aí na estrutura do texto. E uma característica é que lá no título vai aparecer o nome dos animais que são personagens aí dessa história, tá bom? Então nesse caso aqui, apareceu lá a lebre e a tartaruga, que são os dois animais aí que fazem parte dessa fábula, tá bom? Na fábula que a gente viu de Exopo, era a cigarra e a formiga, então o nome da fábula era a cigarra e a formiga, tá bom? Então o título da fábula vai ser aí o nome dos animais que aparecem nessa história, tá? Então o título, ó, a lebre e a tartaruga, certo? E quem escreveu esta fábula? Quem foi o autor? Quem foi a pessoa que escreveu esse texto? Olha lá, nós vimos lá no início, que a Pró falou, né? Que eu trouxe um autor diferente, que eu já tinha citado na nossa aula anterior sobre fábulas, tá? Eu tinha, na aula anterior eu trouxe Exopo e dessa vez eu trouxe um outro autor, que também é muito importante aí quando a gente fala de fábulas, que foi Jean de LaFontaine, tá? Quem são aí os personagens dessa fábula? E aí nós já vimos aí, né, que temos aí personagens nessa fábula. E quem são esses personagens? Olha lá, uma lebre e uma tartaruga. Então o texto aí, essa fábula, vai falar de uma lebre, né, e uma tartaruga. Observem que nesse texto não apareceu, né, nenhum outro animal, só fala delas duas, tá? Então são as únicas personagens aí que aparecem nesse texto, tá bom? Então, o que a lebre fazia com a tartaruga? Então, quando a gente pensa, quando a gente começa a ler o texto, a gente vê que toda essa situação de ter uma corrida é provocada, né, por algo que acontecia antes. A tartaruga não teve essa ideia, né, de chamar a lebre para uma corrida do nada. Aconteceu alguma coisa antes. Quem lembra? O que a lebre estava fazendo com ela? Então, a lebre vivia caçoando da tartaruga, né? Ela vivia ali o tempo todo, abusando ali a tartaruga, falando que a tartaruga era lerda, falando que a tartaruga não sabia correr, tá bom? Andava muito devagar, tá? E aí, olha lá, a quinta pergunta. A tartaruga venceu a corrida, por quê? Então, nós vimos que por conta dessa situação, onde a lebre vivia caçoando da tartaruga, a tartaruga se chateou e resolveu mostrar para a lebre que ela também sabia, né, correr aí, andar mais rápido, que inclusive poderia ganhar dela em uma corrida, tá? E aí, ela desafiou a lebre para uma corrida, tá? E o que foi que aconteceu? A lebre começou ali, no meio do caminho, ela estava achando que já tinha conseguido ganhar essa corrida. Ela era vaidosa. Não, eu vou ganhar essa corrida, é muito fácil, porque a tartaruga é muito lerda. Ela resolveu fazer o quê aí no meio da corrida? Quem lembra? Ela resolveu dormir. E aí, a tartaruguinha continuou ali, ó, continuou correndo, né, continuou ali nos passinhos dela e acabou ganhando. Então, a tartaruga venceu, tá? Porque a lebre tirou um cochilo e a tartaruga aproveitou para continuar a corrida. Então, a tartaruga não parou. Ela viu que a lebre estava dormindo, ela continuou ali fazendo, né, o trabalho dela correndo, tá bom? Bom, falando aí em fábulas, né, nós já estudamos algumas fábulas. A Pró trouxe aí o exemplo de três, né, que nós já vimos aí durante os nossos estudos, tá? Então, nós começamos aí com a cigarra e a formiga de Exopo, mas nós também vimos, né, a cigarra e as formigas, que é uma versão dessa fábula aqui de Exopo, só que quem escreveu essa versão foi Monteiro Lobato, tá bom? E agora nós vimos também a lebre e a tartaruga de Jande La Fontaine, certo? E agora nós vamos começar a falar do nosso, né, tema de hoje, que é a letra cursiva. Então, olha lá, passando da letra bastão para a letra cursiva. Então, para quem estava curioso, quando a Pró falou Pró, o que é letra cursiva? Então, olha lá, aparecendo aqui na sua tela, a Pró vai passar a setinha em cima, ó, a nossa letrinha cursiva, tá? Que é a letra que nós costumamos, né, usar mais no nosso cotidiano, principalmente quando a gente já tem um domínio, né, aí da escrita, da leitura. A letra bastão nós usamos muito, né, principalmente quando a gente quer facilitar a leitura, quando a gente ainda está se apropriando da escrita. Então, a Pró traz o slide em letra bastão para facilitar aí a leitura do meu aluno do segundo ano. Meus alunos aí do segundo ano ainda, né, tem alguns alunos que ainda escrevem com letra bastão, porque estão se apropriando da escrita. Mas quando a gente já tem esse domínio, quando a gente já sabe escrever as palavrinhas, aí a gente já começa a usar, olha lá, a letra cursiva. E é isso que nós vamos fazer, né, começar a fazer a partir de agora. Só que a Pró vai trazer umas dicas bem legais, tá bom? Para a gente conseguir fazer esse processo aí bem tranquilo, certo? Então, primeiro, olha lá, a Pró vai apresentar aqui o alfabeto em bastão, tá? Geralmente a Pró usa o alfabeto em bastão maiúsculo, porque vocês sabem que existem as letrinhas maiúsculas e as letrinhas minúsculas, tá? Então as letras maiúsculas, olha lá, elas são maiores e as letras minúsculas são menores. Então eu trouxe aqui essas letras bastão, então aqui em cima nós temos o alfabeto bastão maiúsculo, que geralmente é o que a Pró traz aqui, principalmente nos slides, para mostrar a vocês, tá? E aqui embaixo nós temos as letras, olha lá, bastão minúsculas, tá? E aí para quem é que serve, Pró, geralmente quando a gente vai escrever, né? Tem palavras que a gente precisa começar com letra maiúscula, principalmente nome de pessoas, nome de lugares. Então eu preciso começar, olha lá, com uma letra maiúscula e aí eu posso continuar depois com a letra minúscula, mesmo escrevendo de bastão, tá bom? E agora eu trouxe para vocês o alfabeto cursivo. Então esse aqui é o alfabeto cursivo maiúsculo. Então olha lá, será que o meu segundo ano consegue reconhecer aí algumas letrinhas? Então olha lá, a letra A, o B, o C. Então aqui, ó, o segundo ano tá bem na ordem do alfabeto mesmo, tá? Ó, o D, o E, o F, o G, H, I, G, K, L, M, N, O, P, Q, R. Olha o C, aqui, cursivo maiúsculo, ó, C, T, olha o T de Tainá, o nome da Pró, T, U, V, W, X, Y e Z. Pró, tem letras aí que parecem, né? Mas é o desenho que tá um pouco diferente. Então, ó, esse A, por exemplo, esse A aqui, cursivo, ele é muito parecido, né, com o nosso A bastão, mas ele tem ali, né, no desenho dele, nos traçados dele, ele tem ali algumas diferenças, não é verdade? Agora tem letra Pró que tá muito diferente, mas nós vamos ver essas letrinhas aí devagarzinho, tá bom? Já esse aqui é o nosso alfabeto, cursivo, minúsculo, tá bom? Então, olha lá, essas letrinhas aqui, cursivas, que são maiúsculas, a Pró já falou anteriormente que são letrinhas que nós utilizamos principalmente no início, né, de frases, ou para escrever nome de pessoas e nome de lugares. Por quê? Nome de pessoas e lugares nós não escrevemos, né, com letra minúscula, tá bom? O alfabeto minúsculo, aí a gente pode dar continuidade, né, terminar de escrever aí nome de pessoas, que a gente já botou a primeira letra em maiúsculo, e tem palavrinhas que se ela não tiver lá no início da frase, mas ela também pode escrever de minúsculo, tá? Se não for nome de lugares e de pessoas, mas nós vamos vendo aqui. Então, esse é o alfabeto, o cursivo minúsculo, então, A, B, C, D, E, F, G, H, I, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, C, T, U, V, E, W, X, Y e Z. Então, nosso alfabeto aí, cursivo minúsculo. Agora, olha lá, para vocês compreenderem aí a diferença, tá? Quando eu escrevo de bastão e quando eu escrevo de minúsculo. Então, a Pró retirou algumas frases aí do texto, olha lá. E essas frases, ó, a lebre vivia caçoando da lerdeza da tartaruga, tá? Essa frase estava lá na fábula, a lebre e a tartaruga, e a Pró escreveu aqui de bastão, tá bom? Agora, observem que a Pró escreveu de cursivo, ó. A lebre vivia caçoando da lerdeza da tartaruga. Então, quando eu olho, eu vejo aí, né, duas situações, duas diferenças aí entre o uso já da letra, né, da bastão e da cursiva. Observem, na letra bastão, as palavrinhas, ó, as letrinhas aqui eu escrevo, observem que elas não ficam juntinhas como aqui na letra cursiva. Então, na letra cursiva, eu escrevo uma letra e eu não tiro o lápis do papel, eu já escrevo, ó, eu já puxei aqui e escrevi outra letra. Diferente aqui, ó, da bastão, certo? Onde eu escrevo uma letra, aí eu preciso tirar o lápis do papel para escrever outra letra. E observe, então, nós temos essa diferença. Primeiro que as letras, né, ficam aí mais juntinhas e segundo que a gente vai puxando da letrinha do lado para fazer a outra, tá bom? Então, a gente consegue perceber, olha lá na bastão, o espaço aqui, ó, pequeno, mas tem um espaçozinho entre as letras, justamente porque eu precisei tirar o lápis do papel, eu comecei a escrever, tirei o lápis do papel e fui escrever outra letra. Na letra cursiva, isso não vai acontecer, tá bom? Nós escrevemos uma letra, não tiramos, né, praticamente não é preciso tirar o lápis do papel, já puxamos, ó, e escrevemos aqui outra letra, tá bom? Olha lá outra frase. A lebre, muito segura de si, aceitou prontamente. Ela estava aqui, ó, de bastão, tá bom? E agora, olha lá a de cursiva, ó, a lebre, muito segura de si, aceitou prontamente. Agora, vamos ver aqui, ó, na segunda questão. Reescreva as palavras usando letra cursiva. Então, a pró tirou aí algumas palavrinhas do texto, ela está em bastão, estão vendo? Olha lá que é a letrinha que nós estamos, né, acostumados aí a ver nos slides. Então, ó, vamos ver como fica em cursiva, ó, lebre, que é a primeira palavrinha aqui, ó, lebre. Olha como ficou lebre, em cursivo, ó, tartaruga. Olha lá, em cursivo. Lerdeza, olha lá, lerdeza em cursivo. Cansada, cansada lá em cursivo. Desafiar, ó, desafiar. E segura, olha lá, segura em cursivo, tá bom? Então, mais uma vez, observe, né, que na letra bastão nós temos aí um pequeno afastamento, aqui tem um espaçozinho, ó, entre uma letra e outra, que é provocado, né, justamente por essa questão, que nós escrevemos uma letra, retiramos o lápis do papel para escrever outra letra. Na letra cursiva, isso já não vai acontecer, ó, a gente escreve uma letra e já puxa para escrever a outra letra, tá bom? Pronto, agora a Pró vai mostrar para vocês. Pró, se eu quisesse escrever, fazer uma reescrita aí, dessa fábula que nós lemos de La Fontaine, lá em bastão, do bastão para o cursivo, né? Nós lemos em bastão. Se eu quiser reescrever, agora usando a letra cursiva, como é que ficaria, Pró? Vamos ver aqui, ó, é a mesma história. Olha lá, conseguem ler lá em cima? A lebre e a tartaruga. Jande La Fontaine, tá bom? Então, observem, ó, o texto é escrito, o mesmo texto, só que escrito dessa vez em letra cursiva, tá bom? Olha lá, é a mesma história, a Pró só trocou, inclusive aqui na moral, ó, a Pró só trocou aí a letra, tá? Em vez de escrever em bastão, escrevemos aí com letra cursiva, tá bom? Agora, olha lá, ouça as palavras e observe quais precisam de letra maiúscula. Então, nós temos aqui a Pró falou, lá no início, que existiam aí, existem palavras, que nós não podemos começar com letra minúscula, porque é uma regra, né? Que em nome de pessoas, em nome de lugares, nós precisamos escrever aí com letra maiúscula. Então, nós vamos descobrir quais são essas palavras. Será que aqui tem nome de pessoas ou de lugares que a gente precisa escrever com letra maiúscula e aqui tá com minúscula? Então, aqui a Pró usou, ó, a letra bastão minúscula. Então, vamos ver, ó, Aline. Aline é nome de pessoa e ela tá com letra minúscula. Então, nós vamos ter que consertar aí, né, fazer essa correção. Então, barco, barco já é um nome aí de um objeto, né? Então, a gente já pode escrever de minúscula se ela não vier no início da frase, tá? Carlos, Carlos já é nome de pessoa, precisamos escrever aí com letra maiúscula. Maiúscula, dedo, dedo, se ela não vier no início da frase, como ela não é nome de pessoa de lugar, podemos escrever com minúscula. Élida, também, ó, é uma palavra que é nome de pessoa, então, não podemos escrever de minúscula. A mesma coisa que é Fábio, ó, Fábio também é nome de pessoa, a gente escreve com maiúscula. Galinha, galinha, galinha não é nome de pessoa nem de lugar. Então, se não vier no início da frase, a gente pode usar aí a minúscula. E Helena, Helena é nome de pessoa, então, escrevemos sempre com maiúscula, tá? Independente se ela tá no início, no meio ou no final da frase, tá bom? Então, vamos fazer a correção. Então, primeiro, ó, a Pró colocou aqui em bastão mesmo, ó, Aline, ó, escrito aí. Com maiúscula, ó, Aline, Carlos, Élida, Fábio e Helena. Então, os nomes aí de pessoas, nós escrevemos aí com maiúscula e deixamos os nomes aí de objetos, né? De animais, ó, barco, dedo e galinha, deixamos de minúscula, tá? Agora, olha lá o que a Pró fez, a Pró pegou essas mesmas palavrinhas aí, ó, e escreveu aqui em cursivo. Então, olha lá como ficou Aline, ó, Aline, barco, ó, Carlos, dedo, Élida, Fábio, galinha e Helena. Uma observação que eu quero fazer também para o segundo ano é que podem existir algumas variações da letra cursiva, né? A depender de lugar para lugar. Então, por exemplo, o A, nós vimos o A lá no início, o A cursivo, que a Pró ainda falou, ó, esse A até parece o bastão, só que esse A tem uma diferença ali no traçado, ele é um pouco mais arredondado, não é verdade? Só que aqui, ó, já tem esse outro A aqui, que parece um A minúsculo, né? Só que ele é maior. Então, isso é uma variação que pode acontecer de lugar para lugar. Existem lugares que usam aquele outro A que lembra o bastão, existem lugares que usam esse A aqui, tá bom? E isso pode acontecer com outras letras também, certo? Então, olha lá, escreva com letra cursiva os nomes que vimos, né, na última aula. Então, cigarra, ó como fica de cursiva. Formiga, lebre e tartaruga. Elas estão aqui de bastão minúscula, passamos para cursiva. Olha lá, observou que não precisamos de letra maiúscula? Então, muito bem, porque não é nome de pessoas e de lugares. Somos palavras comuns e somos escritas assim, com letra minúscula. Só usamos a letra minúscula se estivermos no início da frase. Se a gente fosse começar uma frase com a palavra cigarra, aí teríamos que começar com letra maiúscula, tá? Então, olha lá nossas regrinhas. A número 1, a letra maiúscula é usada em nomes próprios e início de frase. Então, quer nome próprio, nome de pessoas e lugares ou início de frase. A regrinha 2, a leitura e a escrita sempre começam da esquerda para a direita. Nós já vimos, né, que a gente começa a escrever da esquerda para a direita. E as fábulas são textos curtos com animais como personagens e que trazem ensinamentos morais. Então, a gente precisa, a gente tem ali na fábula um ensinamento, né, que nós chamamos de moral, tá bom? Como eu posso, Pró, melhorar o traçado da minha letra? Eu estou começando agora a escrever cursiva, ainda estou sentindo um pouquinho de dificuldade. Então, a Pró trouxe, ó, algumas sugestões. Massinha de modelar, vocês podem. Quando vocês brincam com massinha, ajuda ali nos músculos, né, das mãos. Além de ajudar os músculos das mãos, você pode treinar também a letrinha, fazer a sua letrinha cursiva com a massinha, tá bom? Antes de fazer no papel, tá? Outra ali, ó, é a atividade com alinhavo, onde você pode pegar ali a letrinha cursiva, como nós temos aqui uma letra cursiva, fazer buraquinhos e ir passando ali um barbante ou uma linha, tá? Outra atividade aqui é a caixa de areia, ó. Não precisa ser necessariamente areia, você pode fazer ali com fubá, com farinha. E aí você vai escrevendo ali, ó, dentro daquela caixinha, as letrinhas cursivas, tá bom? Segundo ano, mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Me conta depois, coloca nos comentários se vocês já estão conseguindo aí escrever com letra cursiva, tá bom? Então, se tiver dificuldade, sempre pedir ajuda aí à PRO, lembrar de anotar as dúvidas, né? Pra não esquecer de perguntar quando tiver na escola, certo? Então, ó, beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho